Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Galera, a gente vai começar a fazer um muro, esse muro aqui ó, até lá, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz a marcação dele ó, dá uma olhada. A gente tem aqui um pino de aço, a gente bateu o nível, bateu exatamente aqui o nível e a gente coloca um arame, tá? Esse arame aqui, ele tá com toda a extensão de 30 metros, se vocês olharem aqui, ele tá aqui ó, tá vendo? Ó, ele tá exatamente aqui, tá? Então tudo isso aqui vai ser refeito, todo esse muro aqui ó. Vai ser refeito aquele lá, esse aqui também, porque a casa a gente vai construir aqui, tá? Galera, pra vocês entenderem como é que a gente tá marcando, a distância aqui vai ser 3 metros, tá? Olha aqui ó, olha isso. A gente tá marcando com uma fita amarela de marcação, então os 3 metros sempre começando aqui ó. Com essa fita aqui ó, é uma fita dielétrica, tá vendo? Aquelas fitas de marcar fio. Aí ó, tá? A gente marca aqui, não sai com água, não sai com nada, tá bom? Olha lá. Então a gente marca aqui, tá? De 3 em 3 metros. A gente vai marcando ó, pra vocês olharem. Vão ter sempre um aqui, é a partir daqui que a gente faz a nossa fundação, eu vou mostrar como. Aqui são as sapatas, né? Aqui vai ser a fundação. Essa forma aqui é a forma da tubo Minas, aquela que eu mostrei pra vocês. Vai ter o passo a passo, né? O pessoal reclamou lá, não tem paciência. Falei, espera que vai ter o passo a passo. Aqui é 800 de diâmetro e a gente vai fazer toda ela redonda, tá bom? A gente vai afundar mais ou menos aí um metro de profundidade dessa fundação. Tudo isso aqui que você tá vendo vai ser na verdade uma... Na verdade tudo isso aqui vai ser uma... Vai ser uma sapata. E de dentro dessa sapata vai nascer um toco de coluna. Isso aqui é só pra vocês verem como é que tá o terreno. Isso aqui vai ser totalmente alinhado, tá? Vai ser tudo niveladinho. Aí ó, o que que a gente faz? Tá vendo aqui? A gente tem aqui a nossa marcação, tá? Essa marcação que você tá vendo aqui, ó, essa marcação, a gente vai colocar no centro aqui certinho. Depois que a gente afundar, o meu muro, ele vai partir daqui de dentro, ó, do meio. Vai passar rente ao muro lá do vizinho, ó. Vai passar colado lá no muro lá. Vai passar colado naquele muro lá, do lado dele assim. Então a gente tá fazendo outro muro e a gente vai reforçar aquele muro do vizinho lá pra ele também, tá bom? Então, vamos lá pra você entender. Agora a gente vai fazer a marcação, cavadeira. A gente vai fazer a marcação e volta, tá? A gente já sabe. Com alinhamento só, tá vendo? Sem muito exagero. Só com alinhamento a gente já consegue botar tudo isso aqui alinhado, ó. Vai correr uma baldrame aqui por cima. Tá? Vai correr uma baldrame aqui de fora a fora. A gente vai cavar, vai fazer uma valeta no chão, vai ensinar pra vocês a fazer a valeta. Vai colocar a baldrame todinha e depois fazer o muro, tá? Então vamos lá. Vamos lá pra que vocês entendam. Eu vou deixar na descrição o site, tudo direitinho. Pra que você possa achar aí, ó, essas formas da Tubo Minas. Tá bom? Não esquece de ler a descrição do vídeo. A descrição que tá aí embaixo. E o meu primeiro comentário vai ter todos os endereços que você precisa saber aí pra onde você achar. Qual é a vantagem dessa forma de papelão? Que ela vai ficar enterrada, não tem que ficar tirando, tá? Não tem que ficar tirando tábua. Ela é biodegradável. Então ela vai se degradar aí dentro aí da natureza, sem prejudicar nada. Sem prejudicar o solo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.